Um mês e o tempo voa Esse teu tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confuso Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho Lencinhos com meu nome Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Aqui tem umas perguntas E o oi tem que responder Aí caso eles errarem Eles vão ter que pagar o vinho Ah não, certo? Sim, vai Você também deveria saber Qual é? Ó, e não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Opa! Opa! Não, você tem que me tirar! Não vai fazer isso! Não vai fazer isso! Não vai fazer isso! Não vai fazer isso! Me colhe! Aí a última vez é essa! Oh, louco! Ainda bem que eu bati a foto! Oh, louco! Você não sabe! Você sabe sim! Aê! Aê! Com quantos anos a criança começa a batirar? 7, 8 meses! 7, 8 meses! Né? Não é fácil você errar isso! Sou o Dercino! Nossa senhora! A pergunta é, qual é a injeção que deixa a marquinha no braço? A gente não é paciente. Chuta! Quantos meses o dentinho começa a nascer? Ah, mas eu não sei. Papai e mamãe, bom, vocês devem estar muito ansiosos para descobrir se sou menina ou menino, não é mesmo? Segurem a curiosidade um pouquinho, pois antes eu gostaria de dizer algumas coisinhas importantes para vocês. Quero que saibam e tenho a certeza de que serei muito feliz ao lado de vocês dois. Por isso, precisam ficar, não precisam ficar inscritos nem de mais vocês mesmos, pois serão os melhores pais do mundo e tudo o que fizerem para mim será com amor. A rotina de vocês mudará bastante com a minha chegada. Haverá noites intensas, difíceis e também vocês tentarão decifrar os meus sonhos. Neste momento, papai e mamãe, por favor, me ajudem a adaptar com esse mundo tão novo e diferente para mim. Saiba que eu amo muito vocês. E daqui de dentro, posso ouvir o som da voz de vocês. Mamãe, o amor que tem por mim é muito grande. Papai, quero passear tanto com você e eu jogo de futebol. E futuramente quem sabe jogar em seu time. Mamãe, com você quero ser bem vaidosa. Espera aí, gente, que eu vou chorar. Olha, não estou conseguindo aguentar a minha ansiedade. Estou quase praticamente pulando dentro da mamãe. Esperando o grande dia de encontrar todos vocês aí fora que estão ao meu redor. E poderem encher todos de amor e felicidade. Mas enquanto eu não chego, que tal matar a curiosidade? Que eu sei que está deixando todos doidinhos, hein? Pois bem, papai e mamãe eu sou... Vai, bora começar a cantagem. Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um. Oito, 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 oito! Música 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 Música